Neve Campbell, nascida como Neve Adriane Campbell, é uma atriz popular do Canadá. Ela é mais conhecida por aparecer como Sidney Prescott na série de filmes de terror e screen. Além disso, ela estrelou vários outros filmes como Wild Fins, The Company, Panic e The Craft. Filha de uma psicóloga e professora do ensino médio, ela também fez um trabalho considerável na televisão. Na TV, ela apareceu na série americana Party of Five, na série canadense Katval e no drama da Netflix House of Cards, para citar alguns. Campbell, que contribuiu muito para a indústria de entretenimento canadense e americana, ganhou vários prêmios e honrarias em sua carreira. Ela ganhou o prêmio Saturn de Melhor Atriz por Screen. Ela foi premiada com o Blockbuster Entertainment Award de Atriz Favorita, Horror e MTV Movie Award de Melhor Performance Feminina por Screen 2. Além disso, sua aparição no filme de televisão, Last Call, também lhe rendeu um Prize Award. A atriz canadense, que é conhecida por suas habilidades únicas de atuação, já foi colocada na lista das 50 mais bonitas da revista People. Ela já foi classificada como a 35ª na lista das 50 Mulheres Mais Sexy, da FHN. Em 1998, Campbell foi eleito o número 3 na lista das 100 estrelas de cinema mais sexy, da revista Empire, Reino Unido. Falando sobre o estilo de vida pessoal da estrela, ela é uma ávida amante dos animais na vida real. Ela tem um senso de humor bastante ofensivo também. Que é conhecida por suas habilidades únicas de atuação, já foi colocada na lista 50 mais bonitas da revista People. Ela já foi classificada como a 35ª na lista das 50 Mulheres Mais Sexy, da FHN. Em 1998, Campbell foi eleito o número 3 na lista das 100 estrelas de cinema mais sexy, da revista Empire, Reino Unido. Falando sobre o estilo de vida pessoal da estrela, ela é uma ávida amante dos animais na vida real. Ela tem um senso de humor bastante ofensivo também. Que é conhecida por suas habilidades únicas de atuação, já foi colocada na lista 50 mais bonitas, da revista People. Ela já foi classificada como a 35ª na lista das 50 Mulheres Mais Sexy, da FHN. Em 1998, Campbell foi eleito o número 3 na lista das 100 estrelas de cinema mais sexy, da revista Empire, Reino Unido. Falando sobre o estilo de vida pessoal da estrela, ela é uma ávida amante dos animais na vida real. Ela tem um senso de humor bastante ofensivo também. Neve Campbell nasceu em 3 de outubro de 1973 em Ontário. Sua mãe, Marnie, é psicóloga e instrutora de yoga de Amsterdã. Ela também tinha sido uma conselheira e educadora de HIV e Udides. Seu pai britânico, Gary, que emigrou para o Canadá de Glasgow, na Escócia, deu aulas de teatro no ensino médio em Ontário. Ela tem 3 irmãos, Damian, Alex e Christian. Seus pais se separaram quando ela tinha 2 anos. Seus avós maternos dirigiam uma corporação de teatro na Holanda. Os avós paternos de Campbell também eram atores. Campbell se matriculou na Erin Valley School of Dance, onde aprendeu balé. Mais tarde, ela frequentou a Escola Nacional de Balé do Canadá. Lá ela apareceu em performances de A Bela Adormecida e O Quebra-Nozes. Depois de sofrer muitas lesões relacionadas à dança, ela começou a atuar aos 15 anos, após o que se apresentou em O Fantasma da Ópera, no Canon Theater, Toronto, enquanto frequentava o John F. Ross Colegiati Vocational Institute. Em 1991, Neve Campbell apareceu em um comercial para Coca-Cola e promoveu a empresa durante a Viking Up The Nation Tour de Brian Adams. Ela então estrelou como Daisy na série canadense Katval. Isto foi seguido por sua atuação no curta-metragem The Passion of John Ruskin e os filmes de TV E No My Sun Is Alive e The Forget Me Not Mooders. Em seguida, a atriz foi escalada como Julia Salinger na série dramática Party Off Five. Logo depois disso, ela apareceu em um episódio de M.A.D. TV. Em 1996, Campbell recebeu o papel de Bonnie Harper no filme The Craft. Naquele ano, ela também atuou como Sidney Prescott no filme Screen. No ano seguinte, ela fez Screen 2 e apareceu em um episódio do Sato The Night Live como apresentadora. A estrela canadense foi escalada para os filmes Wild Fins, 54, e A Shirt, em 1998. No mesmo ano, ela também emprestou sua voz para a personagem de Kiara no filme de animação O Rei Leão II, O Orgulho de Simba. Ela então atuou nos filmes Drowning Mona, Panic e Screen 3. Ela foi escalada como Francis Kroll no filme de televisão Last Call e como Alice no filme Investigating Sex, em 2002. Um ano depois, em 2003, ela foi destaque nos filmes Lost Juctil, The Company e Blind Horizon. Depois disso, ela fez os filmes When You Be Loved e Chacho, The Hollywood Years. Em 2007, a atriz apareceu na série e mídia. No mesmo ano, atuou nos filmes Partition e Urily Hate My Job e Closing the Ring. Logo depois disso, Campbell co-estrelou a série dramática Barney Up. Ela então apareceu no drama The Filantropist e na minissérie Sea Wolf. Neve Campbell ganhou vários prêmios em sua carreira de entretenimento. Em 1996, ela ganhou o Family Film Award de Melhor Atriz, TV por The Canterville Ghost. Em 1997, ela ganhou o Saturn Award de Melhor Atriz por seu filme Screen. Suas atuações em Screen 2 e Screen 3 renderam seu MTV Movie Award de Melhor Performance Feminina e o Blockbuster Entertainment Award de Atriz Favorita, Terror, respectivamente. Em 1998 e 2000, a atriz canadense foi colocada na lista das 50 mais bonitas da revista People. Ela também foi colocada na lista de mulheres mais sexy do mundo da FHM nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001. Ela foi classificada como a oitava na lista de mulheres mais quentes dos filmes de terror da Machine.